Fala pessoal, beleza? Então a gente vai começar agora a estudar sobre um tema da biologia que corresponde à origem da vida. Então vou separar em duas partes, tentar simplificar o máximo, utilizar o material que eu disponibilizei para vocês, fazer um breve resumo explicando aí os tópicos, tá bom? Então vamos lá. Primeira parte da origem da vida que nós vamos estudar, vai tratar de dois conceitos que vocês têm que aprender ao final desse vídeo. O conceito é de hipótese a biogênese para a origem da vida e a hipótese da biogênese. Então vamos tentar aí saber o que seria uma e o que seria outro para saber aí as diferenças. Então essa parte da origem da vida vai tentar uma parte que tenta explicar basicamente como surgiu a vida do nosso planeta e como ela se propaga, né? Então vamos lá. Então nessa parte que corresponde a hipótese da biogênese, também chamada de geração espontânea, ela vai dizer basicamente aqui ó, que a matéria viva é o produto da matéria fruta, ou seja, aquilo que não tem a vida, origina até origina aquilo que tem vida. Então aqui os defensores principais aqui que a gente vê em provas de vestibulares, Aristóteles, Von Helmut, John Nerden. Então basicamente esse aqui ó, o médico aqui ó, Von Helmut, ele falou basicamente aqui uma receita aqui para que você por acaso quer cultivar ratos na sua casa, no local escuro você pega uma camisa suada, de preferência de homem, tá? Segundo a receita dele, você joga lá biscoito, joga lá pedaços de pão e deixa lá no escuro, não vai lá, ao final de 21 dias tu vai ter ratos. Então essa aqui é a receita dele aqui pra você ter ratos na sua casa. Faz aí por nível espontânea, vontade, tá? Pra testar isso aí. Então, dessa forma né, ele quis dizer a seguinte coisa, que a partir daquela matéria não inanimada, ou seja, que não tinha vida, camisa, biscoito, vai surgir vida, os ratos. A outra hipótese, ela vai falar a seguinte coisa, tá aqui ó, hipótese da biogênese, ela vai falar que a matéria viva só pode ser originada a partir da matéria viva, ou seja, ser vivo vem de um outro ser vivo. Os defensores aqui ó, Francisco, Red, esse Lázaro, Spalazane e o Luiz Pasteur. Acho que desses três você conhece aqui esse Pasteur. Esse Pasteur aqui é de basicamente fez aquele processo que a gente vai explicar daqui a pouco, que é chamado de pasteurização. Então vamos lá vamos lá aqui pro médico primeiro pelo Red. Resumidamente, o experimento dele é assim. Você sabe que se você pegar um, vamos lá ver, um pedaço de carne e deixar o ar livre, aí depois de uns dias tu vai ter larvas né, aquelas larvas lá, que apareceram ali de uma certa forma, inexplicavelmente né, você olhando assim, de uma maneira geral, lá naquela carne. Então o Red ele basicamente explicou como é que isso surge. Como? Dois recipientes ele pegou aqui né, um com gases em cima, aqui, e o outro sem as gases em cima. Ele colocou a carne lá, e depois de uns dias ele percebeu que aqueles que tinham as gases aqui ó, não tinham larvas. Ao contrário daqueles que tinham aqui, seu recipiente aqui, sem a tampa né, sem essas gases aí, se tinham lá basicamente as larvas. Então ele concluiu a seguinte coisa, que aquelas larvas surgem a partir do processo reprodutivo, porque seriam baseados de ovos que eram postados pelas moscas, que depois de alguns dias, eles incluíam e originavam as larvas. Estão tentando explicar aí, que essa geração espontânea, ou seja, da matéria viva, não vem de algo inanimado, que não tem vida. Para reforçar essa teoria da chamada biogênese, né, a proposta aí pro Red, surgiu aí o experimento, que basicamente quebrou né, esse negócio de teoria da abiogênese. O experimento que consagrou a teoria da abiogênese foi de Luiz Pasteur. Resumidamente, ele pegou né, se você pegar digamos um suco, vamos colocar aí um suco de, de cama. Deixar aí num copo e deixar em cima da mesa aí por alguns dias. Deixar em cima da mesa. Se você fizer uma análise posteriormente, depois de alguns dias desse suco que ficou aí exposto, você vai perceber que existem micróbios, isso visto ao microscópio. Então esses micróbios, segundo a teoria da abiogênese, surgiram a partir daquela matéria inanimada né. Como é que pode ser isso? Mas pra derrubar isso, foi criado aí um processo de pasteurização. Como assim? O pasteur, ele pegou, bora colocar assim, um suco nutritivo, bora colocar um suco de cama. Colocou no recipiente. E o que que ele fez, basicamente? Com o gargalo desse recipiente, ele esticou, pra ficar bem distante mesmo do líquido. Fechou bem distante. De uma forma que permitia essa entrada de ar. Pra dizer, ah, não surgiu vida porque não tinha oxigênio entrando. Mas com esse recipiente entra oxigênio. Porém, pela curva que ele foi feito aí né. Não permite que partículas do ar entrem no seu interior. Então ele aqueceu. Aqui ó, com a velhinha. Matando assim qualquer micro-organismo que tinha aqui anteriormente. E deixou lá por mês, meses, anos. Até hoje diz que se tem em recipiente ainda. E depois de um tempo ele quebrou pra ver e analisar. E percebeu que lá dentro desse recipiente não tinha lá micro-organismos. Ou seja, constatando que um ser vivo só vem de um outro ser vivo. Ele não vem de nada inanimado. Ok? Então esse aqui foi basicamente um experimento que consagrou aí. Que os seres vivos só vem de outros seres vivos. Através de um processo que você conhece como reprodução. Ok? Então é isso pessoal. Essa primeira parte. Vocês devem diferenciar o que seria. A hipótese da biogênese. Um ser vivo vem de algo inanimado. E a hipótese da biogênese. Um ser vivo só vem de outro ser vivo. A partir do processo de reprodução. Na segunda parte desse vídeo. A gente vai estudar o que corresponde à teoria da origem da vida. Em termos de moléculas. Ok? Então até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Ainda é muito bom. E é muito bom. Obrigado.